Olha, vocês sabem que todo vídeo nosso aqui é informativo e educativo, correto? Porém, pra eu falar sobre o HCTR11 e tudo que está envolvendo ele, eu vou ter que fazer um pouco de fofoca aqui. Então, o vídeo de hoje, além de ser informativo, educativo, vai conter fofoca, porque tá tendo uma treta envolvendo suno e HCTR11. Tá sabendo não? Fica comigo aqui, traz sua pipoca. Antes de mais nada, família, antes de passar fofoca informativa pra vocês aqui, deixa seu like aqui no vídeo, vai fortalecer muito o nosso canal, vai fortalecer muito com que o YouTube pegue esse vídeo e mande para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber dessa fofoca aí envolvendo o HCTR11, beleza? E caso seja a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva em nosso canal. Também ativa aquele sininho da notificação, que assim que saímos de novo aqui, chega em primeira mão pra você. Turma, vamos lá. Muita gente tá preocupada com o fundo imobiliário HCTR11. Por quê? Como vocês mesmos podem ver aí, no ano de 2023, lembrando que estamos acabando fevereiro, hoje é dia 23 de fevereiro, já caiu 11,84% esse fundo. No último mês, caiu cerca de 10%, nos últimos 6 meses já está caindo cerca de 17,91%. Nos últimos 12 meses, cerca de 27,33%. Loucura, né? E aí tem muita gente preocupada, não sabe o porquê esse fundo tá caindo, tem muita gente vendendo e o povo tá apavorado. E me pergunta, Lucas, o que está acontecendo com o HCTR11? Você falou que esse fundo imobiliário era bom, que você tava investindo? Eu ainda continuo investindo, mas calma, eu quero te explicar o que está acontecendo pra você saber o que você vai fazer ou não com este fundo imobiliário. Vamos lá, começando aqui pelas fofocas. Se liga nessas manchetes. Caso Suno HCTR se posiciona e diz que houve campanha contra fundo. Gestora diz que há indícios de influenciadores digitais que traziam insinuações inverídicas. Suno acusa a gestora HCTR de degradante tentativa de retaliação. Casa de análise disse ainda que pretende adotar providências para ser reparada pela acusação. E olha só isso aqui. Disputa entre Suno e HCTR reabre discussão sobre influenciadores. Após a ação judicial da gestora HCTR, a casa de análise Suno foi alvo de uma operação de busca de provas em seu escritório. O negócio está pegando fogo. Turma, o que está acontecendo aqui? Aparentemente, é o que estão falando, é o que está dando a entender aqui. A própria gestora Kikitari está dizendo o seguinte. E a Suno está tentando, de certa forma, boicotar, vamos falar assim, o fundo HCTR11. Por quê? Porque dizem, realmente tem, a Suno tem um fundo imobiliário de papel que é o SNCI11. Então, as más línguas, não sabemos se isso é uma intenção real ou não, de que a Suno estaria falando mal no HCTR11 justamente para os investidores saírem daquele fundo e irem para o SNCI11. Isso é o que estão dizendo. Se é verdade ou não, saberemos através da justiça. E isso está trazendo muita movimentação, muita negociação dentro deste fundo HCTR. Ou seja, tem muita gente saindo e as pessoas estão vendo que os dividendos é combinado com os dividendos caindo. Ou seja, o HCTR pagava cerca de R$1,30, R$1,40 por cota. Hoje, o último pagamento dele, se não me engano, foi de R$1,00 por cota. Estava sendo R$1,10, R$1,00 por cota. Aparentemente, pegaram esse momento no qual os dividendos estão caindo e estão querendo usar outras informações aleatórias para que esse fundo HCTR continue sendo desvalorizado. Se isso realmente é a intenção da Suno ou não, nós saberemos somente na justiça. Como vocês mesmos viram ali na matéria, a polícia foi atrás de provas no escritório da Suno. Então, alguma coisa pode ter. Temos que ficar de olho. Nós, investidores do HCTR11, temos que ficar de olho. E você que também é investidor dos fundos anteriores da Suno, você também tem que ficar de olho para entender o que está acontecendo. Beleza? Mas o mais importante, sabe o que você tem que fazer? Faz o que eu fiz. Entra no site da Funds Explorer, vai lá e leia o que a gestora do HCTR11 está soltando em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu fiz isso. Se liga só nessa carta aqui. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui, primeiramente, uma carta que foi feita no dia 17 de fevereiro de 2023. Onde a Vortex, ela mandou um comunicado para a B3 para saber o quê. Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas de emissão do fundo, o aumento de número de negócios e da quantidade negociada, conforme o demonstrativo abaixo, que é esse quadro que está aqui embaixo. Vimos solicitar que nos seja informado se há algum fato do conhecimento dessa administradora, ou seja, da B3, que possa justificá-la. Por quê? O que está acontecendo? Vou tentar dar um zoom aqui para vocês. Vocês conseguem ver que do dia 3 de fevereiro de 2023 até o dia 16 de fevereiro de 2023, nós tivemos grandes oscilações neste fundo imobiliário. Ó, no dia 3 perdeu 0%, aqui no dia 8 perdeu 1,5%, depois 1,5%, depois menos 2%, menos 2,8%, menos 2,8%, menos 2,5%, ou seja, essas costas estão sendo muito negociadas. Aqui na coluna ao lado, você vê que no dia 3,2 teve cerca de 4 mil negociações, número de negociações envolvendo este fundo imobiliário, tá bom? Uma quantidade aí de 39 mil. Lá no dia 16,2 teve um número de negociação de 12 mil. Três vezes maior do que tinha no dia 3. De 39 mil saiu para 159 mil. O volume saiu de 3,8 milhões para 12, quase 13 milhões de reais de volume de negociação. Embaixo mostra que a resposta da B3, tá? Onde eles falam que até onde eles sabem não tem nada de mais, foi apenas um movimento do mercado secundário, ou seja, pessoas comprando e pessoas vendendo. Mas o que isso aqui nos mostra? Nos mostra que esse número de negociação que está acontecendo, esse alto número de negociação que está acontecendo, está ajudando com que o HCTR11 caia mais ainda. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão vendendo este fundo imobiliário, mais essa cota vai cair, correto? Se mais pessoas estivessem comprando esse fundo imobiliário, maior seria o valor do preço dessa cota. Mas o que está acontecendo é o contrário. Por isso que essa cota vem se desvalorizando muito, porque tem muita gente desfazendo posição em HCTR11, tá? E aqui, ó, nós temos uma carta que no qual a gestora, né, o HCTR, ele fez para nós cotistas, tá? Para vocês cotistas do fundo. No qual ele soltou no dia 14 de fevereiro de 2023. O que tem de importante nessa carta aqui? Primeiro ele avisa que ele fez um pedido formal para a B3 e esse pedido já teve também lá em 2022, tá? Em abril de 2022. Então essa treta não é de agora, essa treta tem se carregado um pouco, porque como eu te mostrei, há um ano para trás, 12 meses para trás, esse fundo já se desvalorizou em cerca de 27,34%. Então é algo que vem acontecendo aí há mais de 12 meses, tá bom? E aqui na carta que o Equitani traz para a gente, ele fala o seguinte, abre aspas, ao que tudo indica, um dos objetos de tal manobra teria sido afugentar os investidores do HCTR11. Não por coincidência, esses ataques ocorreram durante o período de silêncio da oferta pública de cotas desse fundo. Porque por lei, quando um fundo imobiliário está tendo emissões, novas emissões de cotas, ele tem que ficar quieto, não tem que falar nada, passar nenhuma informação, tem que ficar quietinho, enquanto os investidores decidem por si só se eles compram mais ou não, tá bom? E aí é isso que ele fala, né? Por coincidência, esses ataques ocorreram durante o período de silêncio da oferta pública. Ocasião em que a gestora não poderia rebater as cruzações de imediato. Tais publicações impactaram indevida e consideravelmente no volume da negociação, a amplitude da avaliação do preço do ativo e, consequentemente, o valor do mercado das cotas do fundo, em prejuízo toda a sua base cotista, em especial daqueles que encerraram suas posições ao oferir os resultados desfavoráveis. E aqui ele termina, diante de todo o contexto da gravidade do assunto, tem que estar em forma que vem tomando as medidas cabíveis para proteger os interesses da base dos cotistas do HCTR11, tá bom? Então, turma, a treta aqui é grande, tá? Mas você tem que pensar como investidor. Você tem que entender se realmente está acontecendo algo com esse fundo ou não. Ah, mas Lucas, os dividendos no fundo caíram? Caíram, vamos olhar aqui, ó. Pegando aqui, ó, o Funds Explorer, a gente consegue ver que realmente caiu. Pegar de julho de 2022 pra cá, ele está pagando cerca de 1,25, 1,10 por cota. A última foi de 1 real. E com isso, usando, talvez usando isso aqui, muitas pessoas começaram a falar do fundo imobiliário como se ele não servisse mais. Lembrando que esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de alto risco. Então, ele talvez oscine um pouco mais com os outros. Em relação aos dividendos, vai acontecer a mesma coisa, porque ele é um fundo de alto risco. Do mesmo jeito que ele paga grandes dividendos, vai ter uma hora que ele vai dar uma baixada nisso para fazer novos projetos, fazer novas condições, comprar novas coisas. Para trazer mais lucro para nossos cotistas, para trazer mais dividendos para nossos cotistas. Então, quando o fundo imobiliário, eu não estou falando só do ACTR1, estou falando de qualquer um. Quando ele é de alto risco, você tem que entender que a volatilidade desse fundo vai ser maior. Tanto em dividendos, quanto também na cota deste fundo imobiliário. E outra coisa que nós podemos ver, são alguns indicadores aqui, bem breves. Como, por exemplo, a liquidez diária. Está sendo uma liquidez bem alta, cerca de 36 mil por dia de negociação diária. O dividend yield, nesse exato momento, é de mais de 1%, tá bom? Mesmo ele diminuindo o rendimento dele, está sendo de R$1,00 por cota, ele ainda mantém o dividend yield acima de 1%. Por quê? Porque o seu preço está desvalorizado. Então, até se a gente olhar aqui, o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,74%. Ou seja, teoricamente, esse fundo está com um desconto de 26%. Então, com base nisso, olhando esses indicadores e olhando também, por exemplo, o comunicado que a gestora faz com nós, com cotistas, olhando o relatório que essa gestora solta, e também olhando o preço deste fundo imobiliário, a gente pode ver, pegando aqui o máximo, ele já teve em R$160,00. Ele já teve em R$155,00 por segundo pico. E agora está em R$88,66. Esse fundo nunca teve tão barato, tão desvalorizado como ele está sendo nesse momento. Mas aí eu quero te perguntar, para você que está pensando em investir nele, ou já investe, é uma oportunidade ou não? O que você está achando desses fundos? Essa baixa de dividendos, esse baixo rendimento que está acontecendo nesse exato momento, isso te incomoda? Ou você já esperava isso por ser um fundo de alto risco? Me conta sua opinião aqui embaixo, que é muito importante saber, porque outras pessoas também querem saber. Beijo, até a próxima e que essa treta continue, né? Tchau!